E aí galera, Gáspediátrico Charles Angeli, hoje vamos com mais um vídeo, hoje eu vou falar sobre a seguinte situação. O seu bebê está com sangue nas fezes e você está preocupada, então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou explicar direitinho tudo o que você precisa saber. Vamos iniciar. Bom, esse problema de sair sangue nas fezes dos bebês pode acontecer no bebê recém-nascido, no bebê com um mês, dois, três, quatro meses de idade. É normalmente nessa fase que vai iniciar o problema da APLV, da alergia à proteína do leite de vaca. Essa síndrome específica que sai sangue nas fezes do bebê se chama proctocolite alérgica. É uma síndrome que caracteriza a saída de sangue ou sangue e muco nas fezes do bebê. Então, quando pensar nisso, quando pensar em outro problema, pode ser alguma coisa mais grave, você vai se perguntar então, fica aqui comigo que eu vou explicar até o fim do vídeo tudo o que você precisa saber. Aproveita agora, você já conhece o meu canal, se não conhece, clica ali no inscrever-se, clica no sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu estou postando semanalmente. Comente aqui embaixo se você tem algum assunto que quer ouvir eu falando, que eu terei o maior prazer em responder. Vamos iniciar. Proctocolite alérgica, então essa é uma síndrome da APLV caracterizada por sangue e muco nas fezes. E só isso. Então, o seu bebê, ele vai estar bem, mamando bem, ganhando peso, crescendo, não tem um choro de grande importância, dorme bem, dorme bem, tem cocô normal e nesse cocô normal vai começar a aparecer pontinhos, raias de sangue. Você vai se assustar, mas a primeira coisa a pensar é que ele pode estar fazendo a APLV. Como é que você vai saber se é isso ou não? Você vai consultar com o gasto pediatra e vai receber a orientação de uma dieta de exclusão do leite de vaca, se o seu neném está mamando exclusivamente no seio materno. Se ele já está com leite materno e fórmula ou só fórmula, vai ser necessária a troca da fórmula convencional para uma fórmula usada para alergia, que pode ser um hidrolisado porteico ou uma fórmula de aminoácidos. Você vai ter que observar durante 15 a 20 dias a melhora desse sintoma, a parada do sangue nas fezes do seu bebê. Se isso não acontecer, você fez direitinho, você olhou aqui em cima, seguiu, assistiu o meu vídeo que eu tenho sobre dieta de exclusão, seguiu direitinho todos os passos que eu falo ali e o seu bebê não melhorou, o que pode ser? Aí pode ser outras situações. A primeira delas, uma alergia a outros alimentos que a mãe consome. Pode acontecer, existem outros alimentos alergênicos. O leite de vaca é responsável por 90% dos casos de alergia em criança, mas existem outras alergias. Ao trigo, ao arroz, ao ovo, à soja, a crustáceos, ao amendoim, à castanha. Então, você tem que pensar em outras alergias, não no primeiro momento. No primeiro momento, a dieta de exclusão é do leite de vaca e dos mamíferos e dos seus derivados. Se não melhorar, você vai partir para uma exclusão de outros alimentos. Sempre com orientação, para fazer direitinho. Não é alergia múltipla. Outra possibilidade, divertículo, de Merkel. Alguns nenês nascem com essa malformação e ficam com um divertículo sangrando, largando essas gotinhas de sangue que vão saindo no cocô do nenê. Esse diagnóstico é feito com uma cintilografia, que é um exame que expõe o nenê à radiação. Então, não é um exame de se fazer corriqueiramente. Você vai fazer quando tem suspeita de divertículo, porque você fez tudo o que precisava para a PLV e não melhorou. Ou para outras alergias múltiplas. Até porque, para a PLV, você está se perguntando agora, tem algum exame que você pode fazer, que a mãe pode fazer, para ver se é ou não? Não tem. A PLV, proptocolite alérgica, essa síndrome, diferente de outras síndromes da PLV, ela não é mediada por IgE. Então, não aparece no exame de sangue, não adianta dosar as IgE contra as proteínas do leite, que elas vão vir negativas. O exame que mostraria isso seria uma colonoscopia, para ver a mucosa do intestino inflamado. Mas não tem necessidade de expor o nenê a um exame invasivo, com anestesia geral, para ver essa mucosa inflamada. A gente pode simplesmente fazer a dieta de exclusão na mãe, ou a troca da forma. Fica aqui comigo, você ficou, valeu a pena. Aproveita, se não clicou no gostei, clica ali no gostei. Aproveita, clica no inscrever-se, comenta aqui embaixo, se gostou, comenta se quer algum assunto, que eu vou falar agora a seguir, uma situação que você precisa se preocupar e levar o seu bebê imediatamente ao pronto-socorro. Esse problema é a invaginação intestinal. Como é que vai ser? O seu bebê, ele está bem. E diferente do que eu falei no início, que acontece do primeiro ao quarto mês, a invaginação pode ocorrer depois, do quarto, quinto, sexto, até o décimo, décimo primeiro mês de vida. É quando normalmente acontece a invaginação intestinal. Então, o seu nenê está bem, estava comendo bem, fazendo cocô normal, e de repente, ele começa com choro, com muita dor, um choro importante. Você fica preocupado, é um choro, um choro, um choro, você vê o abdômen dele, o abdômen está distendido, está grande. E se você vai ver o cocô, o cocô veio uma diarreia. Logo, logo aquela dor continua, distende e vem muco. Depois disso, logo vem um muco sanguinolento. E depois vem sangue, um sangue em grande quantidade, diferente dos pontinhos que eu falei de energia. Aqui você vai ver uma quantidade grande de sangue. Isso, o que está acontecendo? A invaginação intestinal é uma parte do intestino grosso, normalmente no final do intestino, que entra dentro dele mesmo. Isso é invaginação, ele invagina para dentro dele mesmo, causando uma obstrução. Então, no início da obstrução, vai começar a dor, a dor, a barriga distende e vai vir a diarreia. A mucosa continua inflamando, inflamando, vem o muco. A mucosa começa a sofrer, a isquemia, o dano, e aí vem o sangue. Então, o bom desse diagnóstico é fazer antes de vir esse sangue. Então, você ainda está chorando muito, o abdômen distendeu, uma diarreia, um muco, uma quantidade grande de muco, às vezes com um pouquinho de sangue ou não, já leva para o plantão, para avaliar através de um exame físico e exames de imagem. Normalmente, com uma ecografia, a gente faz esse diagnóstico da invaginação e fazer o tratamento imediato, que vai ser a desinvaginação com pressão, através de enemas feitos no hospital, ou quando já tem um nível de sofrimento intestinal, já vai ser necessário uma cirurgia para desinvaginar e o cirurgião avaliar se tem alguma parte do intestino que já sofreu e tem que ser removida, ressecada. Então, esse é um diagnóstico importante que tem que estar na mente das mães da invaginação intestinal, que é um quadro agudo, súbito, uma urgência cirúrgica. E é diferente da APLV, que veio raiazinhas de sangue. Na invaginação, tem muito, muito, muito sangue. Muita dor, muito choro, um quadro agudo, súbito. Tá, pessoal? Me entenderam? Não me entenderam? Ficaram com dúvidas? Comenta aqui, aproveita, comenta, aproveita e se inscreve no canal, aproveita e curte esse vídeo, para o YouTube entender que o meu conteúdo, que o meu canal está sendo importante. E eu quero cada vez mais ajudar mais e mais as pessoas. Se você não conhece o meu canal, entra lá, você vai ver os assuntos que eu tenho sobre patologias gastrointestinais, sobre alimentação infantil saudável, sobre introdução alimentar, sobre alimentação infantil atual. Tá, pessoal? Um grande abraço, fiquem todos bem e até o próximo vídeo.